Olá meus amigos das redes sociais do Facebook hoje eu venho aqui para apresentar o nosso resultado das eleições de 2022 eleições a qual vocês me deram a votação máxima aqui no estado do Amazonas vou eu vou relatar relatar o nosso resultado das eleições como e também apresentar o nosso registro de candidatura em que nós tivemos o trabalho de apresentar um bom trabalho hoje eu tenho escrito um livro sobre a minha candidatura sobre como nós ganhamos a eleição e aqui está o resultado da nossa eleição tivemos dois milhões e quarenta e sete milhões mil votos válidos em todo o estado do Amazonas e aqui está o comprovante comprovante da votação vamos divulgar a votação dos dos candidatos mais bem votados nessa eleição temos aqui temos aqui o como você pode ver aqui ganhamos a eleição Miquel Esmeres de Oliveira Júnior é eleito o novo governador do Amazonas com dois milhões e quarenta e sete mil votos o segundo colocado o Wilson Lima com oitocentos mil votos e cinquenta votos Amazonino Mendes quatrocentos e vinte e sete mil votos Eduardo Braga duzentos e vinte e seis mil votos Nicolau cinquenta e um mil votos essa foi as informações que eu tive através das redes sociais e muita gente me pergunta que é mas tu não tá na televisão eu não tô na televisão pelo fato de eu ter escolhido os 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 meios de notícias através da internet e também aqui está o resultado da televisão em que os os outros candidatos foram foram votados e apresentaram seus resultados através da televisão eu apresentei através de um post no facebook em que nós colocamos a nossa votação máxima e eu vou apresentar prestando conta conta é pelo pela quantidade de votos que nós tivemos em cada cidade do interior do estado do Amazonas aqui foi outra outro resultado que tive que nós tivemos é acesso foi a primeira parcial em que nós aparecemos com dois milhões de votos o segundo colocado com setecentos e sessenta mil votos o terceiro colocado com quinhentos e vinte e dois mil votos em coari em coari em coari tivemos cinquenta e um cinquenta mil votos em parintins parintins cidade onde tem as festas folclóricas do Amazonas nós tivemos setenta e cinco mil votos em itacoatiara em itacoatiara em itacoatiara em itacoatiara CEP de Itacoatiara 69100 0000 60 mil votos em itacoatiara 0000 60 mil votos em CEP de Itacoatiara Gente e assim sucessivamente ó eu escrevi um livro um livro em que em que está aqui passo a passo como nós ganhamos a eleição como nós nós é tivemos o trabalho de de fazer um bom trabalho para para melhorar o estado do Amazonas. Também vou apresentar para vocês aqui o nosso registro de candidatura em que apresentamos ao TRE. Vamos ver aqui. Isso aqui, gente, é muito importante. Deixa eu mostrar para você isso aqui. Eu vou primeiro ler, relatar o meu registro de candidatura e após isso eu vou falar sobre essa folha de pagamento. Vamos ver aqui. Aqui está a minha filiação partidária em que me dá plenos poderes de ser candidato a quaisquer cargos públicos eleitivos na eleição de 2022. E aqui estão as minhas petições de registro de candidatura, todas registradas dia após dia no TRE Amazonas. Eu estou procurando aqui, aqui, encontrei. Essa é o meu registro de candidatura. Vou ler, relatar a todos os cidadãos do estado do Amazonas. Ao excelentíssimo desembargador presidente do Tribunal Regional do Amazonas. Justiça Eleitoral. Sou Miquel Esmoriz de Oliveira Júnior. Venho, através deste, apresentar minha candidatura a governador do Amazonas, através do Partido Liberal. Venho de Quari e tenho um bom projeto político para o nosso estado. Tenho minha própria federação. E vamos caminhar junto ao presidente Jair Bolsonaro. Quero ser governador. Fiz um projeto em que colocamos as árvores do Amazonas na Bolsa de Valores com o valor de 1 milhão de reais por árvores. E fizemos uma contagem e conseguimos um valor para pagar um benefício de 3 mil reais a todos os 3,5 milhões de pessoas do Amazonas. Vamos aumentar o poder legislativo para 100 deputados estadual, 22 deputados federal e 5 senadores da república. Para os 62 municípios do interior do estado, vamos investir em kits de 100 obras para cada cidade. Parque, praça, shoppings, condomínios, hotéis, casas, palácios, loteamento, veículos e etc. Coligação, liberdade Amazonas, assinatura do candidato, etc. Gente, vocês viram que na nossa votação nós colocamos o mapa do Amazonas vivo novamente. Por quê? Porque pra governar o Amazonas nós precisamos, nós tivemos que acabar com o sistema que existia. Pra quê? Pra que nós possamos fazer uma folha de pagamento em que todas as pessoas do estado do Amazonas sejam beneficiadas pelo estado. E assim nós vamos iniciar um governo em que todas as pessoas terão igualdades para melhorar a sua vida e que possa dar mais qualidade de vida pro cidadão, pra cidadã, pras crianças e pros idosos. É nesses ideais que nós vamos governar o estado do Amazonas. Ser eleito governador do Amazonas me tornou um pouco mais inteligente. E podemos ter a compreensão de ter todos os municípios do estado do Amazonas em um projeto político que vai melhorar a vida de todas as pessoas. Eu sou o Miquelias, o novo governador do Amazonas, fui eleito com 2 milhões e 47 mil votos. Quero agradecer a toda a população do Amazonas, a todos os amigos do interior do estado. Interior do estado não, porque agora o estado do Amazonas se tornará um estado de cidades. Cidades em que iremos ter as melhores casas, os melhores carros, as pessoas mais bonitas. Porque nós vamos investir na melhoria do ser humano pra melhorar o estilo de vida. O estilo de vida pra todas as pessoas. Eu sou o Miquelias e certamente aprovo essa mensagem. E no segundo turno, vote 22 pro presidente Jair Bolsonaro. Um forte abraço, que Deus nos abençoe e que esse vídeo possa chegar em muitos lugares. Que Deus abençoe o Amazonas, que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil.